Existe ordem para estudar os fundamentos do desenho? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito Já falo de cara que a resposta é, teoricamente sim Existe uma ordem mais indicada pra você aprender os fundamentos do desenho aí, tá bom? Já vou falar pra vocês qual que é Mas eu preciso dar as boas-vindas, essa é a sua primeira vez aqui no canal O meu nome é Thiago Spakett, seja muito bem-vindo Sou desenhista, quadrista, professor de ar, já dei aula aí pra muita gente aí Mais de 10 anos, tem meus cursos lá, como desenhar.net, como desenhar.mag.me E esse aqui é o meu quadrinho mais recente, se você quiser ver ali Conhecer como é que é o meu trabalho na prática Tem ali as minhas obras no editoracras.com.br Vai lá dar uma conferida Então, tem ordem? Tem, tem sim Em teoria, eu acho que você deve começar exatamente pelas formas mais fundamentais Porque você precisa ensinar o seu cérebro que o processo de desenho é mais associado a uma coisa de construção A forma como você representa Você precisa quebrar certas intuições que você vai trabalhar com uma aproximação Já falei mais de uma vez aqui Talvez já saibam que quando você não sabe desenhar A tendência é você querer desenhar da mesma forma que você escreve Que é construindo um código Então, você vai geralmente se guiar pelo contorno da figura E quando você desenha, você não é assim Tem todo um processo de construção E pra você desenhar algo, você tem que aprender a enxergar esse desenho E claro, tem toda a técnica, tem toda a consciência corporal Manuseio do material e tudo mais Então, geralmente a gente começa de formas mais simples Você não vai começar desenhando um dragãozão cheio de escama cuspindo fogo Você começa desenhando uma fruta, um jarro, uma caixa Entendeu? Você começa uma coisa simples Por quê? Por quê? Porque retirando todos os detalhes e complexidades Você só tem a estrutura mais crua E você precisa ser capaz de enxergar Sabe? O essencial primeiro Então, esse seria pra mim o ponto de partida No como desenhar.net Eu tenho um modo chamado primeiros passos Esse é por onde eu recomendo que todo mundo comece Tá? Quem não tem nenhuma noção de desenhar Ah, tô no zero, tô começando agora Tem um modo lá pra você Não importa a sua idade Você pode tá aprendendo a desenhar hoje com 50 anos Você pode tá aprendendo a desenhar hoje sendo uma criança De 8 anos, 9 anos É o recomendado, tá? Pros mais novinhos, talvez não seja tão divertido Quanto desenhar personagens, né? Mas não tem problema Aí você pode, vai direto pro que você gosta Com criança não tem que ter esse rigor todo Pelo menos não ainda Mas você que quer aprender de fato o conceito É o mais recomendado E se você pular isso daí, né? Acontece aquele problema que eu já falei também Que é não desprezar o básico Saca? Você olha pra essas coisas meio... Parece meio bobinha Ah, isso aí é muito fácil Só olhei e já entendi E aí vai passando o tempo Teu desenho vai ficar com certas lacunas Certos problemas Que você não vai conseguir fazer no desenho E você não vai entender por que você não consegue fazer uma certa angulação Uma certa perspectiva Uma certa construção Por que não entra na sua cabeça certas coisas Mas você tá achando que você não evolui mais Que você não progride mais Que nem um monte de gente comenta aqui Eu acho que eu tô regredindo Ou não tô mais evoluindo Mas na verdade tá te faltando aí Esses buracos no seu aprendizado E a resposta tava lá No comecinho Na base No fundamento Que você não viu Que você pulou Porque você achou que já sabia Tá? Então tem sim Eu recomendo você começar por aí Tá? Começa por essas Questões mais básicas E trabalhar o sombreamento Trabalhar a noção essencial de luz e sombra Vocês já repararam que Não só criança Mas garotado Quando começa a desenhar no caderno de escola No começo faz só desenho com linha De repente ele começa a querer sombrear Com lápis Aí faz aquela Aquela meleca Esfrenha com lápis assim Passa cuspe no dedo E faz em cima assim Quem nunca fez isso? Por que usar o esfuminho? Tem um vídeo aqui no canal Que fala de esfuminho Vai lá assistir depois Que eu falo pra você Como fazer isso De uma forma mais legal Tá? Por que começa a fazer isso? Porque você Passa a entender Que com o desenho Você tem a possibilidade De representar uma Cópia Do mundo real E o mundo real Você tem nuances Volumes Luz Sombra Que você percebe Por causa da incidência da luz E o cinza Ele dá uma noção maior De volumes Então você começa a sombrear Tentar sombrear É intuitivamente Isso que você está fazendo Só que eu ensino você A fazer a coisa da forma certa Por isso que a gente parte Por essencial de luz e sombra Como você trabalha com isso Então Eu considero também Uma Questão fundamental Tá? Começar por luz e sombra O começo Você pelo menos saber Como representar Uma coisa tridimensional Aí acho que eu partiria Pra anatomia Só aí Por que a anatomia humana? Porque a gente tenta Em grande parte Representar a nossa Própria percepção de mundo E isso inclui A nossa autoimagem E semelhança Então Anatomia humana Certo? Você entender melhor Como é você Sua estrutura corporal Aí a gente vê O essencial de anatomia Depois meus amigos Tem perspectiva Tem teoria das cores Tem Técnica de materiais Tem a parte digital Que hoje é considerado Obrigatório Pra quem quer trabalhar com isso Né? Então assim Esse Esse básico Ele vai longe Tá? Não é tipo Duas, três coisas Você vai ticar Né? Fiz é tiquei Sabe? Molecado hoje em dia É muito viciado Em roto E essa ideia do tiquei Meu Deus Tem coisa que eu falo aqui Que às vezes eu fico arrependido De ter falado É Porque Assim Eu falo Pra tentar Explicar um conceito Só que O menino ele pega ali Um pedaço Ele entende só aquele rótulo E ele acha que ele tem que Atingir aquilo ali É igual a moçadinha Me perguntando De ter meu traço Saca? Ah Se eu fiz tal coisa Agora eu já posso falar Que isso aqui é meu traço Tá longe de entender Se você entendeu Ou o intermediário Que eu falo também Né? Quando que eu posso dizer Que eu sou um intermediário? Né? Se eu fizer isso 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 Eu sou intermediário Acho que é que nem joguinho Sabe? Ah Completou as barrinhas Aí você subiu de level Não tem barrinha Subir de level Na vida real Amigo É Ou você consegue Ou você não consegue Tá? Então assim Ajuda a entender A visualizar um pouco Ajuda Só que É Esses rótulos Essas ideias Tem que servir Pra ajudar você a enxergar Não ser a razão de ser Entendeu? Você buscar ali Pra você Eu quero tá dentro Do intermediário Ali como se fosse lá Uma caixinha Que tem um monte de coisas Assim Que você tem que seguir Pra tá ali dentro Entendeu? É impressionante Como a lógica Da cabeça da garotada Tá Tá dessa maneira Tudo é enxergar Pra se encaixar Dentro de um De um quadradinho Pronto ali Eu tenho que Ter isso 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 Igualzinho E depois Vem perguntar De identidade De ter uma coisa própria Meu Deus Gente É exatamente o contrário Você tá falando Em algo seu Uma identidade Uma voz sua Uma criação sua Você tem que olhar Pra você Você não tem que ficar Se encaixando Em quadradinho ali Negócio que já tá pronto É o contrário Meu amigo Né Mas Não sei É algum fenômeno Contemporâneo isso Da moçada Isso sempre existiu Tá Só que Acho que tá Muito acentuado Isso Né E Enfim Tá Então eu recomendaria Essa sequência Pra vocês É a que eu apresento No meu curso Dá pra você ser mais Enxuto Dá Dá Tá É o que eu tenho Feito no mangá Né No curso do Como desenhar mangá Que eu já vou direto Né Eu vou Na aplicação Direto pra figura Claro que eu não detalho Tanto a técnica Mas pra quem já tá Mais decidido É o negócio Vou dar um exemplo Ó Esse aqui é um material Novo Que tá pra sair Aí pro pessoal Ou já saiu Quando esse vídeo For pro ar Luz e sombra Tá vendo Tem a técnica Tem a essência Só que a gente Já vai A aplicação direto Em personagem Que é o Objetivo aqui Né Pra quem é do Como desenhar Eu não falo Pra você ir pra figura Humana logo de cara Não Você vai desenhar Tijolo Você vai desenhar Uma pena Você vai desenhar Uma jaca Uma manga O bico De um tucano Entendeu Você vai ver A anatomia humana Só depois Aqui eu já sou Mais enxuto Tá Mas por que também Tô lidando com o pessoal Que já tá mais decidido Né Do que que é Ou que é uma coisa Um pouco mais tranquila Também Não quer ficar Fazer um monte De exercício Pra só E aplicar Já vamos direto Né Então São formas Isso que eu falei É o que eu recomendo Não é uma regra Certo Não é que é uma regra Mas o fato de você não aprender Você vai ter lacuna Isso é um fato Você pode ir por outra sequência E ver E aprender da mesma forma Não tem problema nenhum Tá É o que eu recomendo Já que perguntaram Pra mim Ok Então É isso E uma coisa muito importante Tá gente Metade das pessoas Que acompanham os vídeos regularmente Não estão inscritos aqui no canal Então se você gostou desse vídeo Gosta do canal Gosta do conteúdo Ou vai com a minha cara Pelo menos considera se inscrever Deixar o joinha Deixar um comentário Aqui pra mim Porque isso ajuda muito o canal O Youtube se importa muito Pra saber que o canal Mesmo não sendo um canal Super mainstream Ele tem relevância Pras pessoas que acompanham aqui E se vocês quiserem Que eu traga Que eu explique um pouco melhor Essa coisa aí Dos De alguns termos Que eu usei aqui Escreva aqui nos comentários Mas esse negócio Do nível interminável Da identidade Eu já fiz uma aula inteira Gratuita Que tá aqui no canal Pra vocês Que é da série Do Aprenda a Desenhar Sozinho A aula 2 Que eu falei sobre identidade 2 Eu falo só sobre isso Uma hora de aula É aulão Não é aulinha não Pra você entender isso Não é uma coisa Que eu vou te explicar Com uma frase Você vai saber Tá Eu tenho que trabalhar O seu raciocínio Tem que botar teu cérebro Pra funcionar Cara Não é só colar figurinha não Entendeu Você tem que ir ali Né Assimilar a coisa Tá Então é aulona Vai conferir depois Essa aula É uma aula que eu gosto O primeiro episódio Ali do Você provavelmente Não sabe estudar Que eu apresento Ali de onde surgiu O método Do meu curso Que é baseado No método Do professor Pierre Pierre Luigi Piazzi Infelizmente Não está mais entre nós Descanse em paz Mas o legado dele fica E eu apliquei Estou tendo resultados Excelentes com os alunos Tá bom E você que ficou Até o final Deste vídeo aqui Tem uma coisa Mais pra você Que é Folia15 Isso é um cupom de desconto Para os meus cursos Caso você queira se tornar aluno Tá É só pra você Que ficou até aqui Quem parou de assistir o vídeo Antes não viu Este presentinho especial Mas você Tem aí acesso A esse cupom de desconto Exclusivo Tá bom Dê joinha Se inscreve Sininho Comentário E é isso aí Estamos Conversados Por enquanto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto